Mala sem alça, volume 7 Lembrando da nossa primeira vez Foi tão lindo a esse amor, aos poucos me entreguei Quero ser teu anjo, sempre vou te amar DJ Souza, DJ Coimbração Tua paz, hoje em vez em você não sou capaz Só te peço pra não deixar o nosso amor atratar Diz que sou o teu anjo que voltou Pois viver sem você eu sei que não vou Eis a minha paz, te perder jamais Mala sem alça, volume 7 Eu tentei, mas não me acostumei Viver sem você não dá em mim E pra sempre vou te amar Diz que sou o teu amor, sou a tua paz Pois viver sem você não sou capaz Só te peço pra não deixar o nosso amor atratar Diz que sou o teu anjo que voltou Pois viver sem você eu sei que não vou Eis a minha paz, te perder jamais Não posso te perder jamais Vou te fazer feliz Vou te fazer feliz Amor que eu sempre quis Vou te amar Te amar Te amar Diz que sou o teu amor, sou a tua paz Pois viver sem você eu sei que não vou Só te peço pra não deixar o nosso amor atratar Diz que sou o teu anjo que voltou Diz que sou o teu anjo que voltou Pois viver sem você eu sei que não vou Diz que sou o teu anjo que voltou Desde que sou o teu anjo que voltou E a tua paz És minha paz Te perder jamais 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 Mala sem alça Vol. 7 Mala sem alça Vim pra dizer adeus Estou indo embora Entre você e eu Nada resta agora Vou sair por essa porta Vou mudar meu celular Dessa vez você não vai me encontrar Exclusiva! Que te utiliza! Tudo terminado Como o vento aqui sobrou Vou agora encontrar Um novo amor Amanhã eu sei Você vai me procurar Vai dizer que chorou de saudade E ainda me amar Amanhã eu sei Vou olhar no seu olhar Vou olhar no seu olhar E saber se é mal de verdade O seu amigo é na cama Vou te esperar Mala sem alça Mala sem alça Vol. 7 Vou sair por essa porta Vou sair por essa porta Vou mudar meu celular Dessa vez você não vai me encontrar E está tudo terminado Como o vento Como o vento que sobrou Com o vento que sobrou Vou agora encontrar Um novo amor Amanhã eu sei Amanhã eu sei Você vai me procurar Vai dizer que chorou de saudade E ainda me amar Amanhã eu sei Amanhã eu sei Amanhã eu sei Amanhã eu sei Você vai me procurar Amanhã eu sei Amanhã eu sei Você vai me procurar Vai dizer que chorou de saudade E ainda me amar Amanhã eu sei Tô olhando o seu olhar E saber se é mal de verdade O seu amigo é na cama Vou te esperar Vou te esperar Mala sem alça Vol. 7 Se você quiser Eu fico aqui sozinho Triste e sem carinho Com a solidão Sufoco no meu peito Todo o sentimento Todos os momentos Da nossa paixão Um amor assim Não é fácil esquecer Eu te amo Sufoco no sentimento E ele insiste Amar você E já não dá Pra enganar O coração Mas não vou chorar Quando a dor invade Porque eu te perdi E me encontrar aqui sozinho E só pode estar Com a solidão Louco de paixão E precisando de carinho Vou carregar comigo Toda essa saudade Todos os momentos Que a gente viveu Abraços de carinho E felicidade O sabor do beijo Que você me deu Um amor assim Não é fácil esquecer Eu te amo Sufoco no sentimento E ele insiste Amar você E já não dá Pra enganar O coração Mas não vou chorar Quando a dor invade Porque eu te perdi E me encontrar aqui sozinho Eu só vou estar Com a solidão Louco de paixão E precisando de carinho Mala ciência Mas não vou chorar Mas não vou chorar Quando a dor invade Porque eu te perdi E me encontrar aqui sozinho Eu só vou estar Com a solidão Louco de paixão E precisando de carinho E precisando de carinho E precisando de carinho E precisando de carinho Mala sem alça Volume 7 Será Que tudo o que eu vive Com você Não serviu nem um pouco Pra você aprender Que esse amor que vive No meu peito É pra você Será Exclusiva Exclusiva O poder na lua Procura você O poder na lua Procura você Altão Do ponto Batindo Pequena Avenida É tua Toda Sua Lulco A lua É uma Lulco A padrão Algo quando batia no peito é nave em uma crua Oh, na sua, louco pra te ver Fala sem alça pra você Quero convidar meu amigo Léo da banda Sexta É isso aí Marcelo, estamos juntos de novo Será que não percebe que o meu coração Está sofrendo calado com essa situação Me ignora a fim de não notar minha paixão Meu coração está morrendo de saudade sua Vou até na lua procurar você Algo quando batia no peito é nave em uma crua Oh, na sua, louco pra te ver Meu coração está morrendo de saudade sua Vou até na lua procurar você A dor quando batia no peito é nave em uma crua Tô na sua, louco pra te ver Mala sem alça Mala sem alça Volume 7 Às vezes que estou só Meu coração me surpreende E me faz resolver A ser de você eternamente VJ Sousa VJ Sousa Sousa Meu bem, te dou O meu amor Tudo só pra ti Ninguém vai amor Se Deus falou Que não tem fim Segredos mais nenhum Eu não devo, não devo nada a ninguém Eu sei me ver reto E teu beijo te quero bem Tão bem quero ter você só pra mim Não vai ser fácil dizer que por ti me apaixonei É um amor que me faz aprender coisas que ainda não sei, não sei Me lembro de tudo que rolou há alguns dias atrás Eu fugi com medo de esclarecer todo o meu sentimento Segredos mais nenhum, eu não devo, não devo nada a ninguém Eu sei me derretem que eu vejo que quero bem, sou bem, quero ter você só pra mim Não vai ser fácil dizer que por ti me apaixonei É um amor que me faz aprender coisas que ainda não sei, não sei Não é fácil dizer que por ti me apaixonei É um amor que me faz aprender coisas que ainda não sei Eu não sei O coração me capacitou pra te fazer declaração de amor Sem tirar prazer de um livro, só sentimento puro e verdadeiro Não é fácil dizer que por ti me apaixonei É um amor que me apaixonei É um amor que me faz aprender coisas que ainda não sei, não sei Não é fácil dizer que por ti me apaixonei É um amor que 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 me apaixonei Vai lá, Senhor, no céu Há dias tento te ligar e você não me atende Porque você me esquece e some, me deixando carente Trancado aqui nesse quarto, entregue a solidão Olhando no porta-guetrado a nossa paixão Me diz porquê você se esconde Volto atrás de volta o amor Não vê que aqui estou a te procurar Enviarei um S ou S ao gadão Como o senhor de GP DJ Souza, DJ com interação Por derrubar vou te encontrar, meu grande amor Pois sou você, cura a minha dor Enviarei um S ou S ao gadão Ou se não de GP, sirei te achar Por derrubar vou te encontrar, meu grande amor Pois sou você, cura a minha dor Pois sem você, já não sei quem sou Não, não, não Mala sem alça Mala sem alça, volume 7 Arrendecendo pra você dizer que não quer mais voltar Não te dá medo, como vai viver sem eu pra te amar? Dá um tempo, me deixa pensar, eu quero melhor pra mim Sentimento, não dá pra negar, não há nada assim Coração reclama a falta de você Que desejo, não dá pra voltar pra mim Pare, pense, que ainda dá tempo pra recomeçar Pare, pense, não sei se todo mundo dá pra me entregar Ainda é cedo, pra você dizer que não quer mais voltar Não te dá medo, como vai viver sem eu pra te amar? Me dá um tempo, me deixa pensar, eu quero melhor pra mim Um sentimento, não dá pra negar, não há nada assim Coração reclama a falta de você Que desejo, a palavra dá pra mim, só pra mim Pare, pense, que ainda dá tempo pra recomeçar Pare, pense, não sei se tô pronta pra me entregar Pare, pense, não sei se tô pronta pra me entregar Ainda é cedo, pra você dizer que não quer mais voltar Vim, você sair por essa porta com raiva de mim Vi no seu olhar que entre nós tudo chegou ao fim Meu orgulho bobo não me deixou de pedir perdão Agora sofro, choro aqui sozinho nessa solidão Bem feito, quando a gente ama alguém tem que correr atrás Bem feito, eu deixei você partir hoje é tarde demais Bem feito, quando a gente ama alguém tem que correr atrás Bem feito, eu deixei você partir hoje é tarde demais Acabou, eu choro, imploro e você não volta Acabou, eu choro, deixei aberta a minha porta Acabou, eu choro, imploro e você não volta Acabou, eu choro, deixei aberta a minha porta Quem sabe um dia você vai voltar Eu vi você sair por essa porta com raiva de mim Onde a qualidade fala mais alto Vi no seu olhar que entre nós tudo chegou ao fim Meu orgulho bobo não me deixou de pedir perdão Agora eu sempre choro aqui sozinho nessa solidão Bem feito, quando a gente ama alguém tem que correr atrás Bem feito, eu deixei você partir hoje é tarde demais Bem feito, quando a gente ama alguém tem que correr atrás Bem feito, eu deixei você partir hoje é tarde demais Acabou, eu choro, imploro e você não volta Acabou, eu choro, deixei aberta a minha porta Acabou, eu choro, imploro e você não volta 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 Quem sabe um dia você vai voltar 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 É madrugada e eu aqui tão só Sem o teu cheiro, teus beijos da dor Nesse coração cheio de amor Eu tenho medo de não mais te ver Meu bem me ajuda, eu preciso te ver Vem minha paixão, DJ Souza, DJ com interação Eu quero de novo ter você É tarde, não posso te perder Deus sabe, não posso te esquecer Vem pra mim, não me deixa assim É madrugada, preciso te amar Sinto o teu cheiro, começo a chorar Tá no edredo, seu perfume amou Eu quero de novo ter você É tarde, não posso te perder Deus sabe, não posso te esquecer Vem pra mim, não me deixa assim Vem, não diz que é o fim Não é grego, seu perfume amou Eu quero de novo ter você É tarde, não posso te perder É forte, não posso te perder Deus sabe, não posso te esquecer Vem, não diz que é tarde, não diz que é o fim Vem pra mim, não me deixa assim Vem pra mim, não me deixa assim Vem, não diz que é o fim Não posso te esquecer É madrugada e eu aqui Mala sem alça Eu queria tanto não lembrar seu nome Eu queria tanto te arrancar de dentro de mim Eu daria minha vida nesse instante Pra esquecer que sou a sua amante E nunca mais se procurar Mas eu nada sou Sem os teus beijos Sem o teu color Por você eu vou Até a lua pode acreditar Por mais que eu negue Eu só sei te amar Vem, me faz de mim teu objeto de prazer Me leva atrás de estrelas junto com você Pois com você meu coração bate mais feliz Vida de bis, amor Estou apaixonada, entregue em suas mãos E não me importa ser a segunda opção Eu só não posso imaginar viver sem você Amo você e amor Mala sem alça Mala sem alça Com TGR Produções TGR Produções Onde a qualidade fala mais alto Mais eu nada sou Sem os teus beijos Sem o teu calor Por você eu vou Por você eu vou Até a lua pode acreditar Por mais que eu negue Eu só sei te amar Vem, me faz de mim teu objeto de prazer Me leva atrás de estrelas junto com você Pois com você meu coração bate mais feliz E pede bis, amor Estou apaixonada, entregue em suas mãos E não me importa ser a segunda opção DJ Souza DJ com interação Vem, me faz de mim teu objeto de prazer Me leva atrás de estrelas junto com você Pois com você meu coração bate mais feliz E pede bis, amor Estou apaixonada, entregue em suas mãos E não me importa ser a segunda opção Eu só não posso imaginar Que venço em você Amo você, amor Amo você, amor Eu preciso ter você Na minha vida De novo Exclusiva E de Sousa O que eu fiz pra merecer Sua partida Eu sou Já tentei, mas não consigo Viver longe de você Não faz sentido Prefiro correr perigo Pois viver na solidão É um castigo Amar Que se me tem Preciso do seu calor Que me esquenta Amor Me compreende Dá um bosta nessa dor E me arrebenta Dá um bosta nessa dor E me surpreenda Já tentei, mas não consigo Viver longe de você Viver longe de você Amor Que me esquenta Amor Me compreende Me compreende Dá um bosta nessa dor E me arrebenta E me arrebenta E me arrebenta Amor Me surpreenda Mala sem alça Voluntro 7 Você chegou de repente Me fez mudar no segundo Quando o amor vem assim Sem avisar Faz nascer um sentimento Que queima dentro Do peito Foi tão depressa Não deu pra segurar Quero te dar O céu e o mar E tudo que você sonhar Porque eu te amo demais E só você me faz Entender que o amor É tudo Tudo que o seu coração Espera da paixão Vou te dar meu amor Nessa canção Faz nascer um sentimento Que queima dentro Do peito Foi tão depressa Já não deu pra segurar Quero te dar O céu e o mar E tudo que você sonhar Porque eu te amo demais Porque eu te amo demais E só você me faz Entender que o amor É tudo Tudo que o seu coração Espera da paixão Vou te dar meu amor Nessa canção Vai ser sempre assim Espera da paixão Estou em suas mãos Que assim você é Estou em suas mãos Ou seja, estou em sua família Muito obrigado Não consigo mais viver sem ter você do lado Você tem que conseguir, ouça o meu chamado Vem viver esse amor, eu quero você aqui Derranta essa dor, vem me fazer feliz Não deixe o meu coração sofrer tanto assim Não deixe que o nosso amor possa chegar ao fim Já é tarde pra dizer, que posso esquecer de você DGR Produções, DGR Produções, onde a qualidade fala mais alto Você tem meu coração, precisa ter cuidado Sem orgulho e solidão, acabar machucado Vem viver esse amor, eu quero você aqui Derranta essa dor, vem me fazer feliz Não deixe o meu coração sofrer tanto assim Não deixe que o nosso amor possa chegar ao fim Já é tarde pra dizer, que posso esquecer de você Oh meu amor Não deixe o meu coração sofrer tanto assim Não deixe que o nosso amor possa chegar ao fim Já é tarde pra dizer, que posso esquecer de você Vem viver esse amor, meu amor Meu amor Vem, meu amor Mala sem alça Agora sou eu quem não te quero mais O que eu sentia morreu Você me fez sofrer, não foi capaz Se arrependeu Perdi meu tempo, perdi meu valor Com tudo que aconteceu Não me arrependo, pois já passou Agora quem não te quer sou eu Saia fora, não te quero mais Não vou reviver o passado Posso ficar bem melhor sem ninguém Do que sofrer ao seu lado Saia fora, não te quero mais Não vou reviver o passado Posso ficar bem melhor sem ninguém Do que sofrer ao seu lado Sentimento verdadeiro e sincero Eu fui capaz de te dar Quando ama não tem essa conversa De que vou te provar O amor verdadeiro a gente sente Não é preciso entender O mundo dá muitas voltas Eu chorei tanto Agora quem chora é você Saia fora, não te quero mais Não vou reviver o passado Posso ficar bem melhor sem ninguém Do que sofrer ao seu lado Saia fora, não te quero mais Não vou reviver o passado Posso ficar bem melhor sem ninguém Do que sofrer ao seu lado Você me fez sofrer, não foi capaz Se arrependeu Perdi meu tempo, perdi meu valor Com tudo que aconteceu Não me arrependo, pois já passou Agora quem não te quer sou eu Saia fora, não te quero mais Não vou reviver o passado Posso ficar bem melhor sem ninguém Do que sofrer ao seu lado Saia fora, não te quero mais Não vou reviver o passado Posso ficar bem melhor sem ninguém Do que sofrer ao seu lado Saia fora, não te quero mais Não vou reviver o passado Do que sofrer ao seu lado Mala sem alça Volumes 7 Peço bem Ainda temo pra recomeçar Não deixe o nosso amor se acabar Não faz assim Peço bem E veja tudo o que sofrer ao seu lado Sem te viver Não vê que o meu amor é todo o seu Exclusiva O que sofrer ao meu amor é todo o seu lado Não vai sair Não vai sair Não vai sair Não vai sair És meu anjo, meu amor Vem me abraçar Vem me abraçar Sigo você onde for Estrela 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 O amor que me conduz Estrela Estrela Fala 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 Mais alto Ainda cedo pra recomeçar Fala Não deixe o nosso amor se acabar Não faz assim Pense bem E veja tudo que a gente viveu E ouve que o meu amor é todo seu Não vai ter fim És meu anjo, meu amor Vem me abraçar Sigo você onde for Eu vou te amar Estrela Desce o doce, eu tenho sua luz Estrela O amor que me conduz Estrela Flareia-me noite de prazer Estrela E quando amanhecer Estrela Desce o doce, eu tenho sua luz Estrela O amor que me conduz Estrela Estrela Flareia-me noite de prazer Estrela E quando amanhecer Venha do céu pra mim Perdei Melhor assim A gente dá um tempo pra depois em quem fica ferido Exclusiva Tentar forçar a barra Você sabe, já não faz sentido No fim Quem está errado Só quer ter razão Não toma fim Em casa feito coisas e na rua tem que andar fingindo Pegar na tua mão me dá choque e tanta ficção Se é você feliz Se é você feliz Pra que viver em vão Amor por fazer Fico me sentindo bicho Tocar em você Está virando sacrifício É como tentar amar-se nem sequer sentir paixão E mesmo no viver Como se fosse um castigo Deitar sem trazer E levando o peito vício Vire a me condenar Que aos poucos pode me matar Os seus cabelos Ou vou uma laxa e calça Volumes 7 Melhor assim A gente dá um tempo pra depois em quem fica ferido Tentar forçar a barra Você sabe, já não faz sentido No fim Quem está errado Só quer ter razão Não toma fim Em casa feito coisas e na rua tem que andar fingindo Pegar na tua mão me dá choque e tanta ficção Se é você feliz Pra que viver em vão Amor por fazer Fico me sentindo bicho Tocar em você Está virando sacrifício É tão ruim tentar amar-se nem sequer sentir paixão Viver por viver Viver por viver Como se fosse um castigo Deitar sem trazer E levando o peito vício Viver por viver Vive a me condenar E aos poucos pode-me matar Dos seus cabelos Viver por minutes Vive a me condenar E aos poucos pode-me matar Dos seus cabelos A CIDADE NO BRASIL 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 Eu tava tão mal, eu tava sozinho E você chegou em tanto carinho, amor e atenção Eu tava tão mal, eu tava sozinho E você chegou em tanto carinho, amor e atenção E falando tudo que me agradava Fazendo de tudo que eu precisava É, eu tava tão mal, mas tudo mudou Será que você vai ser a minha nova paixão Que vai me compreender e me dar satisfação Será que você vai ser a minha nova paixão Com o poder de fazer feliz o meu coração Será que você vai ser a minha nova paixão Que vai me compreender e me dar satisfação Será que você vai ser a minha nova paixão Com o poder de fazer feliz o meu coração Eu tava tão mal, eu tava sozinho E você chegou em tanto carinho, amor e atenção Carinho, amor e atenção Me falando tudo que me agradava Fazendo de tudo que eu precisava É, eu tava tão mal, mas tudo mudou Será que você vai ser a minha nova paixão Que vai me compreender e me dar satisfação Será que você vai ser a minha nova paixão Com o poder de fazer feliz o meu coração Será que você vai ser a minha nova paixão Que vai me compreender e me dar satisfação Será que você vai ser a minha nova paixão Com o poder de fazer feliz o meu coração Eu tava tão mal